É verão, é show de Caruaru Quero mandar um abraço especial Para o meu amigo Pedro C.D. História, Pedro! Do jeito que você me olha Você me fascina Eu fico louco Por você, esse amor me domina Podemos sair por aí Fazer um programa legal E um fim de semana curtir Que tal, que tal? Chega mais perto de mim Mais perto do meu coração Se tudo der certo assim Que bom, que bom Que bom, que bom Vamos arrochar, bora Que bom, que bom Vamos arrochar Assim como é verão, é show de Caruaru ao vivo Do jeito que você me olha Você não me engana Quem sabe a gente se encontra no fim de semana Podemos sair por aí Podemos sair por aí Que bom, que bom, que bom Que bom, que bom Do jeito que você me engana Que bom, que bom, que bom, que bom, que bom Que bom, que bom, que bom Se tudo der certo assim Se tudo der certo assim Que bom, que bom Que bom, que bom Que bom, que bom A rocha A rocha, aperta A rocha que ela gosta Vai Um porrazinho desse É só com a Everal da Show de Caruaru Pode balançar Pode balançar Eu não consigo esquecer de você Se ter você é difícil pra mim Eu quero morrer se você tiver outro Menininha, meu amor Mas menininha, meu amor Escrever carta eu já escrevi Escrever carta eu já escrevi Manda recado eu também já mandei Me diga por que me deixou tão sozinho Menininha, meu amor Mas menininha, meu amor A solidão vai acabar comigo E quem amo não vou dar Mas se você quer só me dar um castigo Já chega amor Pode voltar Eita, balanço gostoso Eu não consigo esquecer de você Sem ter você Sem ter você é difícil pra mim Eu quero morrer se você tiver outro Menininha, meu amor Mas menininha, meu amor Escrever carta eu já escrevi Escrever carta eu já escrevi Manda recado eu também já mandei Me diga por que me deixou tão sozinho Menininha, meu amor Menininha, meu amor Mas menininha, meu amor A solidão vai acabar comigo E quem amo não vou dar Mas se você quer só me dar um castigo Já chega amor Pode voltar Eita, Alex CD O moral de Caruaru História é veral do parceiro Vambora! Eu não consigo esquecer de você Sem ter você Sem ter você é difícil pra mim Eu quero morrer se você tiver outro Menininha, meu amor Mas menininha, meu amor Escrever carta eu já escrevi Manda recado eu também já mandei Me diga por que me deixou tão sozinho Menininha, meu amor Mas menininha, meu amor A solidão vai acabar comigo E quem amo não vou dar Mas se você quer só me dar um castigo Já chega amor Pode voltar A solidão vai acabar comigo E quem amo não vou dar Mas se você quer só me dar um castigo Já chega amor Pode voltar Eita, balanço gostoso É só com a Everol É show de Caruaru Pode balançar É show de Caruaru Ao vivo Vamos abraço especial aí pro meu amigo Cristiano do Bar Lá no sítio Gamileiro Município de Altinho Viver sem você não faz sentido Viver sem você não sou capaz O carente estou perdido Sem o seu amor Sem seus carinhos Tanta falta você me faz Nunca imaginei que fosse um dia Tudo fosse terminar assim Nenhum adeus você deixou Sem os seus carinhos Sem teu amor Tanta falta você me faz O que vou fazer Sem você Você erra a minha vida É tudo pra mim É tudo pra mim É meu viver Assim tão longe De você Ainda te amo Ainda te amo Ainda te amo Pode beber Pode beber Porque a mata é difícil É verão É show de Caruaru Viver sem você Viver sem você não faz sentido Viver sem você não sou capaz Estou carente estou perdido Sem o seu amor Sem o seu amor Sem seus carinhos Tanta falta você me faz Nunca imaginei que fosse um dia Tudo fosse terminar assim Nenhum adeus você deixou Sem os seus carinhos Sem os carinhos Sem o seu amor Sem o seu amor Tanta falta você me faz O que vou fazer O que vou fazer Sem você Sem você Você erra a minha vida É tudo pra mim É meu viver Assim tão longe De você Ainda te amo Te amo Ainda te amo Ainda te amo Ainda te amo Ainda te amo Te amo Te amo Ainda te amo Alô Ribeiro do Pobal na Bahia Um abraço Teveiro Odechou Saudade de vocês Alô Ribeiro do Pobal na Bahia Ao Rio Eu fui de muito tempo acordado Já cansado de tanto sofrer Essa noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu no meu quarto Me sorrindo, me estendeu a mão Se atirou-se em meus braços Me beijou-me Com emoção E matando a paixão recolhida De delírio, de felicidade Em solúcio você me dizia Amor, que saudade De repente De repente Em menos de um minuto Você se transformou no vulto E logo desapareceu De repente Em menos de um minuto Você se transformou no vulto E logo desapareceu Quando acordei Quando acordei Não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam As fronhas Do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar E não te ver Ei, coração bem apaixonado Pode beber porque amar tá difícil Ao vivo Depois de muito tempo acordado Já cansado de tanto sofrer Essa noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu no meu quarto Me sorrindo Me estendeu a mão Se atirou Se meus braços Me beijou Me com emoção E matando a paixão Me colhida De delírio De felicidade Em solúcio Você me dizia Amor, que saudade De repente Menos de um minuto Você se transformou no vulto E logo desapareceu De repente Menos de um minuto Você se transformou no vulto E logo desapareceu Quando acordei Não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam as fronhas Do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso sonhar com você Amor, como é triste Amor, como é triste acordar E não te ver Amor, como é triste acordar E não te ver Amor como é triste acordar e não te ver Amor, você não sabe quanto eu estou sofrendo Amor, na tua ausência a solidão me apavora Amor, eu não consegui gostar de mais ninguém Porque você é meu grande amor da minha vida Mas se eu pudesse nesse momento estar contigo meu amor Nessa hora não seria um sofredor Eu seria o homem mais feliz do mundo Mas o destino a cada instante me separa de você Desse jeito eu sei que vou enlouquecer Na tua ausência eu vou morrer na solidão Só sofre de amor, quem não tem dinheiro pra beber Vamos beber e se apaixonar que é bom demais Amor, você não sabe quanto eu estou sofrendo Amor, na tua ausência a solidão me apavora Amor, eu não consegui gostar de mais ninguém Porque você é meu grande amor da minha vida Mas se eu pudesse nesse momento estar contigo meu amor Nessa hora não seria um sofredor Eu seria o homem mais feliz do mundo Mas o destino a cada instante me separa de você Desse jeito eu sei que vou enlouquecer É demais viver sozinho na solidão Mas o destino a cada instante me separa de você Desse jeito eu sei que vou enlouquecer É demais viver sozinho na solidão Mas o destino a cada instante me separa de você Desse jeito eu sei que vou enlouquecer Mas tua ausência eu vou morrer na solidão Desse jeito eu sei que vou enlouquecer Desse jeito eu sei que vou enlouquecer É demais viver sozinho na solidão Não sei se eu não sei que vou enlouquecer É demais viver sozinho na solidão É demais viver sozinho na solidão É demais viver sozinho na solidão Minha negra Minha negra senhorita Vem morar comigo Aqui é pequeno, vai dar pra nós dois Mas se for preciso, a gente aumenta depois Tem um violão que é pra noite de lua Tem uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo, doce negra, senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo, doce negra, senhorita Vem morar comigo Manda um abraço pesado também pra galera do Ceará Um abraço pra Everódexu de Caruaru Alô galera de São Paulo Piauí, Maranhão Aquilo abraço Pessoal também de Minas Gerais Um abraço pra Everódexu de Caruaru Alô Minha negra, senhorita Como eu pude te dizer Que você jamais me perguntou De onde vem, de onde e pra onde vou De onde vem, o que importa, hoje já passou O que importa é saber pra onde vou Aqui é pequeno, mas se for preciso, a gente aumenta depois Tem um violão que é pra noite de lua Tem uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo, doce negra, senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo, doce negra, senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo 9759 4720 Everódexu de Caruaru Ao fim Manda um abraço, meu amigo TSD Moral de Caruaru Estoura nós, parceiro Chorando eu fiquei, quando me deixou Estou com frio, preciso desse amor Seu amor é o sol, sem ele eu não vivo Por bem amor, você é meu paraíso Eu parei de viver Eu não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar E se preparar para amar A vida é assim Chorando eu fiquei, quando me deixou Estou com frio, preciso desse amor Seu amor é o sol, sem ele eu não vivo Por bem amor, você é meu paraíso Eu parei de viver Eu parei de viver Eu parei de viver Eu não vivo sem você Fica comigo Fica comigo Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar E se preparar para amar A vida é assim É verão da que é show Ao vivo Ao vivo pra você Ei, 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 ei Tchalalalala Alô, Caruaru Tô chegando Alô, Recife Alô, Piauí Alô, Ceará Alô, Maranhão Padrasto é verão da é show de Caruaru Ao vivo pra você Tchalalalala Tchalalala 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 Alô galera do meu Brasil Especibe especial Diga e não me atende mais Diga o sol, caixa postal Diz pra mim qual é a razão Por que não quer me atender Desprez o meu coração Se apaixona por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a sua voz Juro que eu não ligo mais Se dizer que não pense em nós Alô, alô, alô Fala comigo Alô, alô Esquecer não consigo Alô, alô Alô, não vai do meu irmão Alô, alô Diz um alô, alô, coração Eita, porra se abandonar É Deus pra lá É Deus pra cá Pode balançar com o Everol Alô, alô, alô Me falou foi bom demais Alô, 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 alô Alô, 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 alô Diga e não me atende mais Alô, 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 alô Diga o sol, caixa postal Não diz pra mim Qual é a razão Por que não quer me atender Desfez o meu coração Se apaixona por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a sua voz Juro que eu não ligo mais Se dizer que não pense em nós Alô, alô Alô, 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 fala comigo Alô, alô, esquecer não consigo Alô, 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 não vai doer mal Alô, alô, diz um alô, coração Quero agradecer a papai do céu Obrigado, senhor, mais um show Quero agradecer também a todos meus amigos De todo o Brasil Quero agradecer também o meu amigo Wilson Wilson Gravações O Moral de Caruaru 99730211 O melhor estúdio de Caruaru Pode gravar tudo ao vivo Oi! Vamos abraço especial Meu amigo Zé CD Tinta CD Pedro CD e DVD Aquele abraço do Everorder Show Ao vivo! Hoje que a noite está calma Que minha alma esperava por ti Aparecer-se afinal Me torturando esse ser que te adora Volta Fica comigo Fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta, meu amor Fica comigo Não me despreze Que a noite é nossa Que o meu amor pertence a ti Hoje eu quero pai Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti 97594720 8136112 Hoje que a noite está calma Que minha alma esperava por ti Aparecer-se afinal Me torturando esse ser que te adora Volta Volta Fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta, meu amor Fica comigo Não me despreze Que a noite é nossa Que o meu amor pertence a ti Hoje eu quero pai Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Hoje eu quero pai Quero ternura Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Eita Eita Pode beber Porque a mata é difícil Uma roxão devagarzinho No Everaldé Show de Caruaru Hoje que a noite está calma Que minha alma esperava por ti Aparecer-se afinal Aparecer-se afinal Me torturando esse ser que te adora Volta Fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta Volta meu amor Fica comigo Não me despreze Que a noite é nossa Que o meu amor pertence a ti Hoje eu quero pai Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Hoje eu quero pai Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Alô, estado de Alagoas Alô, estado de Sergipe Aqui vai um abraço De Everaldé Show de Caruaru Pra vocês Ei, em breve nós estamos aí, hein? Alô, estado de Alagoas Sempre quando eu chego em carro Ela já espera no portão Pede que está tranquila Mas eu posso ouvir seu coração Seu olhar apreensivo Quero adivinhar Onde foi que eu errei Se eu falo já não acredito Nesse caso já me compliquei Eu fui dizendo a ela Que meu coração Não cabe mais ninguém Mas pensa no sorriso dela Ela pensa que tem um harem É aquela velha história De dizer que os homens São todos iguais Mas ela não sabe que tem Aí a sorte Aí já é demais Ela é feliz Adora viver com o fuso Pra ela no fundo Ela sabe que é a única Ela é feliz Adora viver com o fuso Pra ela no fundo Ela sabe que é a única Sempre quando eu chego em carro Ela já espera no portão Pede que está tranquila Mas eu posso ouvir seu coração Seu olhar apreensivo Quero adivinhar Onde foi que eu errei Se eu falo já não acredito Nesse caso já me compliquei Eu fui dizendo a ela Que meu coração Não cabe mais ninguém Mas pensa no sorriso dela Ela pensa que é teu do harem É aquela velha história De dizer que os homens São todos iguais Mas ela não sabe que tem Aí a sorte Aí já é demais Ela é feliz Adora viver com o fuso Pra ela no fundo Ela sabe que é a única Ela é feliz Adora viver com o fuso Pra ela no fundo Ela sabe que é a única Esse é o balanço gostoso Vai ver o da show de Caruaru Pode balançar Pode balançar Sempre quando eu chego em casa Ela já espera no portão Pede que está tranquila Mas eu posso ouvir seu coração Seu olhar apreensivo Quero adivinhar Onde foi que eu errei Se eu falo já não acredito Nesse caso já me compliquei Eu vou ouvir dizendo a ela Que meu coração Não cabe mais ninguém Mas pensa no sorriso dela Ela pensa que é teu do harem É aquela velha história De dizer que os homens São todos iguais Mas ela não sabe que tem Aí a sorte Aí já é demais Ela é feliz Adora viver com o fuso Pra ela no fundo Ela sabe que é a única Ela é feliz Adora viver com o fuso Pra ela no fundo Ela sabe que é a única Ela é feliz Adora viver com o fuso Pra ela no fundo Ela sabe que é a única Ela é feliz, adora viver confuso Pra ela no fundo ela sabe que é a única Wilson Gravações, gravando tudo ao vivo 99730211 Caruaru, a capital do forró Pode balançar, o Everold é show, ao vivo Mandar um abraço todo especial É o meu amigo Alex CD, o Moral de Caruaru Pode beber, porque a mata é difícil Tô indo embora, a bala já tá lá fora Por favor não implora, porque o homem não chora E não tenho perdão E não tenho perdão Você foi a culpada desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você fez o meu coração chorar E me deixou no perco sem saída Tô indo embora, por favor não implora Porque o homem não chora Tô indo embora, por favor não implora Porque o homem não chora Você foi a culpada desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que destruiu a minha vida Você que destruiu a minha vida Você fez o meu coração chorar E me deixou no perco sem saída E me deixou no perco sem saída Tô indo embora, por favor não implora Porque o homem não chora Tô indo embora agora, por favor não implora Porque o homem não implora Porque o homem não chora Tô indo embora agora, por favor não implora Porque o homem não chora Eu quero agradecer mais uma vez A papai do céu Obrigado senhor por mais um trabalho Eu quero agradecer também a todos meus amigos Que vêm comigo na jornada, meus parceiros Quero te dizer baixinho Com muito carinho Que eu sinto por ti Quero Com a chance sua Nessa noite de lua Enquanto essa chance chegar Eu vou me afrouxar Do seu coração Nessa hora nem quero lembrar Só quero tocar O seu corpo com as mãos Enquanto essa chance chegar Eu vou me afrouxar Eu vou me afrouxar No seu coração Nessa hora nem quero lembrar Só quero tocar O seu corpo com as mãos Quero te dizer baixinho Com muito carinho Com muito carinho Com muito carinho Que eu sinto por ti Quero Com a chance sua Com a chance sua Nessa noite de lua Eu vou me afrouxar Sem você aqui Sem você aqui Sem você aqui Enquanto essa chance chegar Eu vou me afrouxar Eu vou me afrouxar No seu coração Nessa hora nem quero lembrar Só quero tocar O seu corpo com as mãos Enquanto essa chance chegar Eu vou me afrouxar No seu coração Nessa hora nem quero lembrar Só quero tocar O seu corpo com as mãos Oi, os estúdios gravando tudo ao vivo Com o Everold Echou De Caruaru 997302 Rosa Enquanto essa chance chegar Eu vou me afrouxar No seu coração Nessa hora nem quero lembrar Só quero tocar O seu corpo com as mãos Enquanto essa chance chegar Eu vou me afrouxar No seu coração Nessa hora nem quero lembrar Só quero tocar O seu corpo com as mãos Enquanto essa chance chegar Eu vou me afrouxar No seu coração Nessa hora nem quero lembrar Só quero tocar O seu corpo com as mãos Enquanto essa chance chegar Eu vou me afrouxar No seu coração Nessa hora nem quero lembrar Só quero tocar O seu corpo com as mãos Alô, meu estado de Pernambuco Alô, estado de Rondônia Aqui vai um abraço do Everold Echou De Caruaru Ao vivo Pode estourar, patrão Que é sucesso Alô, Alex CD Esse é o Moral de Caruaru Estourado no Brasil Eu vou me afrouxar, meu estado de Pernambuco Eu vou me afrouxar, eu vou me afrouxar Eu vou me afrouxar, eu vou me afrouxar Eu vou me afrouxar, eu vou te aque-me afrouxar Tchau, tchau Tchau Tchau